E aí, fala pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu fiquei até meio, como é que eu vou falar? Entocado com isso aí, né? Quando eu ouvi e aí, será que as pessoas ainda não perceberam que isso é importante para o negócio delas? E eu resolvi fazer esse vídeo, compartilhar com você esse insight. Legal? Estou aqui no meu lugar de trabalho, que é o meu local onde eu trabalho todo santo dia e eu gosto de trabalhar junto ao lado das pessoas. Aqui tem meus sócios, aqui na frente tem as pessoas que trabalham junto com a gente. Então é bem legal, bem bacana. Mesmo eu não sou um cara muito home office não. Eu gosto de estar com as pessoas, compartilhar, enfim, isso é bacana. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar sobre uma frase muito legal que se chama Negócios sem promessas não prosperam. Eu estava num evento e nesse evento uma pessoa veio me chamar Tiago, eu não estou conseguindo ver nenhum produto. E eu assim, pô legal, qual é o seu produto? Cara, ele passou, passou, passou e não explicava Ah, você dá para fazer a ligação e o telefone faz assim e não sei o que e você pode fazer isso. Cara, ele ficou duas horas e eu não consegui descobrir o que ele vendia. E aí eu fiz o seguinte e falei, cara, qual é a tua promessa? O que o teu produto resolve? Qual é o problema que ele resolve? E ele não soube responder numa frase. E é engraçado que o Ramon até já comentou isso, que muitas vezes você entra num site, você entra num blog e o logotipo da pessoa é mais importante que a própria promessa que ela está querendo. Ninguém está nem aí para o seu logo. As pessoas querem saber o que o seu produto pode fazer para resolver o problema delas. E é por isso que negócios sem promessas não prosperam. Por quê? Porque todo produto que você compra, você espera solucionar um problema seu ou alcançar um desejo. Então se você compra essa câmera que eu estou filmando, com esse tipo de lente, eu quero resolver o problema de gravar vídeo em alta qualidade. Um celular, para me comunicar mais fácil. Então tem promessas. E vou pegar por exemplo da Apple, né? Ela vai e faz um evento gigantesco que mostra um celular que é mais rápido, que tem uma câmera melhor e promete para as pessoas algo realmente revolucionário e que vai mudar a vida delas se comprar o mesmo produto. E eu pedi para ele resumir em uma frase o produto dele e ele não conseguiu. E é normal você encontrar vários empresários que em uma frase não conseguem responder o que eles fazem. Então eu falei em uma frase, cara, o que eu ajudo? Eu ajudo pessoas a conquistar mais clientes pela internet. É isso que eu faço. E faço através do Google AdWords. Então é muito claro que eu faço. O que você fala? O que o seu produto resolve? Então a pessoa entra no seu site, entra na sua landing page e a pessoa não entende o que você está vendendo. Basta colocar uma frase. E aí eu fui perguntando para ele e no fim, se eu não me engano, eu descobri que se ele contratar uma linha fixa dele, a pessoa vai economizar 80% em ligação. Legal. E aí eu cheguei para ele e, cara, eu não sei se é mais ou menos esses números, tá? Mas só para a gente ter uma noção de como a gente montou uma promessa. Legal. Então se a pessoa contratar a tua linha fixa, a pessoa vai economizar até 80% em ligação e tal, né? Sim. Então beleza. Então assim que a pessoa entra no site ou na sua landing page, você manda no seu tráfego do Google, do Facebook ou de qualquer lugar, tem que ter essa promessa lá em cima. Você quer economizar até 80% na sua linha fixa? Então conheça o produto X. Pronto simples, todo mundo entendeu. E aí ele começou a falar de benefício. Beleza, o benefício pode vir embaixo, as informações do produto. Mas em 5 segundos, que é o tempo que já é suficiente para você convencer a pessoa a permanecer na sua página. Menos até de 5 segundos aí. 3 segundos, já olha para a página, você já sai ou fica na página. Então entra no seu site agora, entra na sua landing page e verifica qual é a sua promessa. E a promessa nem sempre, nem sempre são palavras, nem sempre são frases. Eu posso entrar em uma página de um fotógrafo e só tem uma linda imagem e já me diz muito mais. Ou de uma pessoa que trabalha com vídeo, eu entrar e já tem um vídeo lindo passando, já me passa a imagem, caraca, eu quero ter um vídeo como esse aqui. Legal? Então você tem que parar agora e definir em nenhuma frase o que o seu negócio, o que o seu produto, o que o seu serviço resolve na vida das pessoas. E deixa isso muito claro quando ela entra. E talvez você pode até, caraca, eu não sabia disso. E todo produto, sem exceção, tem esse tipo de promessa. Legal. Só bota no telefone aqui um pouquinho, tá? Daqui a pouco nós voltamos depois dos nossos comerciais. Voltando aqui. Então, assim, todo negócio precisa de uma promessa. E as pessoas não se ligam a isso. A pessoa entra no teu site e ela tem que ler todo o conteúdo, tem que ficar uma hora para entender o que você está vendendo e qual o problema que você resolve. Legal? O meu insight de hoje é, primeiro, você definir, definir qual é a promessa em uma frase, definir o seu projeto, o seu produto, o serviço em uma frase, e coloca essa frase na sua landing page, onde você está divulgando, está mandando o tráfego para lá. E você vai ver que as pessoas vão permanecer mais no site e vão entender com maior facilidade aquilo que você oferece, aquilo que você vende. Legal? Então é isso. Se você curtiu esse insight, dê um like no botão aqui embaixo e também se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Tá bom? Até o próximo vídeo. A gente se fala. Tchau, tchau.